Fala aí galera, eu sou eu, RafaCraft, então, galera, eu provo que eu não vou falhar sobre o Ultrastorm. Agora vamos acabar com você, por favor, deixa eu ajudar, galera, eu acho que eu tô no modo vida, vou botar o modo aqui, então, galera, o vídeo é Witherstorm, disso que eu prometo que eu não vou falar. Então, galera, galera, nunca a cofinha do mundo, galera, o que eu vou te fazer é o Wither, Wither, e troca, galera, ele vai spawnar, 3, 2, 1, galera, eita, viu Flash, Flash explosão, Galera, olha, galera, 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 olha, não existe, não existe, que eu dou errado para a gente matar o Wither, Nada mais Dá a gente matar Então, galera Galera Então, galera, eu vou sair aqui Galera Sumiu Sumiu Então, galera, tá veneno aqui Então, galera Galera, é ruim Então, galera Pega aqui Galera, é ruim Galera, é ruim Galera, sumiu Galera, eu dei um sorriso Galera, eu dei um sorriso Galera, eu dei um sorriso Wither, por acaso Galera, quando eu derrotar eles Eu boto o meu celular pra carregar Toma! Galera! Fiquei derrotando Wither Storm É do... É, vocês já conhecem onde ele é Galera VENENO Eu errei, galera Toma Toma GALERA 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 Galera, tem que sair perto. Olha, galera. Bati, bati. E desce ali pra fora. Então, o Wither Storm é os ativistas. Ele é o Wither, disfarçado. Eita, galera. Vou tirar aqui o volume. Não tenho medo. Exploda. É muito Storm. Então, galera. Tinha que botar aqui a poção. E... Morre! Galera. Galera, ele já vai morrer. Olha, galera. Galera, ele atirou quase em nós. Eita, galera. Puta. Você sabe quem mais gosta de limpar a bagunça dos outros? Minha mãe! Você que fez essa bichação nos pula. Galera. Eu posso ser até um artista quando se trata de pegadinha. Mas não sou pichador. E o que que é isso? Isso é a tinta laranja nas suas mãos. Não é tinta, é um tonto. É do frango a passarinho que comemos no amor. Olha, galera. Explodiu. Cuidado com o que você está acusando. Olha, galera. Olha, galera. Mostrem a sua notinha. Já chega. Pensa. Já sabemos quem foi o pichador. O que? Quem? É molho de asinhas de frango. Cheira. Eu não vou cheirar seus dedos de musculoso. Apenas diga a verdade e acreditarei na sua palavra. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se gostou, eu quero mil 50 likes. Que é muito potente. Inscreva-se aqui no meu canal. Fui. Tchau. O canal é Rafa Crep. Oh, yeah. Até vocês estragarem tudo. E nem...